Nós vimos a nossa máscara, né? Um objeto importante para o nosso teatro, que são as máscaras, né? Máscaras de fisionomia triste, alegre, pensativa. Agora, a gente vai fazer uma oficina de arte como? Fazendo com esses materiais que estão aqui no livro, que a gente vai precisar. E uma máscara bem legal, tá? E o que a gente vai precisar para a gente fazer a nossa máscara? A gente vai precisar de elástico, tesoura, um lapisinho bem apontadinho e pratinhos de papelão. Aí, gente, no material complementar do nosso livrinho, a gente vai destacar o olhinho, a boquinha e o nariz, para criar as expressões. Tá vendo? Ó. Então, a gente vai fazer isso. A gente vai selecionar os adesivos, os olhos, a boca, o nariz. E vamos fazer o quê? Colar no nosso pratinho. A Tia Angélica vai fazer o vídeo mostrando como que a gente faz essa máscara. Tá bom? Então, gente, para fazer a nossa máscara. A Tia Angélica pegou uma régua, marcou de um lado com o lapisinho e do outro. Aí eu peguei, porque o lápis, eu não consegui com o lápis, como está falando no livro. Eu peguei uma tesourinha de ponta e furei. Tá? Pede a mamãe e o papai responsável para fazer isso aí com vocês. Aí eu vou pegar o adesivo. Então, gente, a Tia Angélica passou o elástico aqui, ó. Fiz um furinho de um lado e do outro e passei o elástico, tá? Dei um nozinho aqui. Agora eu vou colar com aqueles adesivos do material complementar minha máscara. Ó, a Tia Angélica passou cola nos adesivos e já está colando. No pratinho, tá? Ó, uma já está pronta. Vamos fazer a outra agora. Então, a Tia Angélica fez as cinco máscaras que estão pedindo no livro, né? Essa aqui é as expressões, todas as expressões. Essa é triste, essa é brava, essa aqui, gente, eu não estou sabendo o que é essa aqui. O que? Brava também? Pode ser. Essa está sorrindo, está feliz. E essa aqui está o que? Brava e um pouco pensativa, eu não sei. Então, vamos fazer. Vamos fazer essas máscaras que estão pedindo aí no livrinho, tá? Bem facinho, do jeito que a Tia Angélica fez o passo a passo. Quero ver todo mundo fazendo, hein? Então, gente, a gente vai fazer a nossa máscara bem caprichada, tá? Tira foto, mostra pra Tia Angélica que eu quero ver essas máscaras com feições alegres, tristes, pensativas. Tá bom? Beijos!